Bom, galera do Vaguinho Animal, diretamente da Espora Satuba 2019, aqui ao fundo começou agora o show da Marina Mendonça. Estamos aqui com o nosso gestor comercial, que é o Leandro Alux, que vai contar um pouco pra mim e pra vocês. Terceiro ano consecutivo que o SBT está marcando presença aqui, marcando território da Espora Satuba. Vou perguntar pra você, Leandro, como que funciona essa parceria, já é o terceiro ano consecutivo que o SBT está marcando presença aqui na Espora Satuba. Como é que funciona essa engenharia e o que traz benefício pra ambas as partes? Então, Vaguinho, novamente o SBT acaba sendo a emissora oficial da Espora Satuba 2019, né? Isso é importante, o ativamento de marca, isso faz com que a gente, todos os anos, consiga projetar o fortalecimento da nossa emissora na cidade, na região, né? É uma festa de grande importância na cidade, né? E a gente fazendo esse movimento comercial, a gente consegue mostrar a força da nossa emissora na cidade. Bom, gente, é com muita honra que eu apresento, pra quem ainda não conhece, nosso grande amigo, empresário Rodrigo, empresário da imediata, uma das maiores agências de publicidade da Estatuba de região, com grandes contas, como os mercados Rondon, Forte Caminho e tantas outras empresas. Pra você, Rodrigo, perguntar pra você, o mercado território na Espora Satuba 2019, grandes empresas que você tem hoje, mas fala também do atual momento que o país está vivendo, como que as empresas podem sobreviver nessa atual crise que o país está passando em termos publicitários? Bom, no atual cenário que se encontra, o que a gente recomenda é nunca parar, sempre buscar inovação, sempre buscar novas alternativas pro mercado, publicitário aí, ó, novas divulgações e inovação, né? É o que demanda o mercado, né? A imediata já está no mercado, Rodrigo, há quantos anos já? Bom, esse ano completamos nove anos, né, no mercado, atendendo Arasatuba, São José do Rio Preto e região, né? Bom, gente, agradecer ao Rodrigo da imediata, marcando presença mais um ano na Espora 2019, aqui no Camarote do SBT, junto pra você e diretamente para o SBT. Bom, gente, você que vai aqui no Arasatuba Shopping, vê aquelas lojas bonitas, maravilhosas, sempre com grandes campanhas, trazendo coisas novas, novidades, está aqui o responsável, nosso grande amigo, empresário e gestor do Sraud, vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, vem de Brasil, ele só me traz a experiência do Brasil inteiro para a nossa querida Arasatuba. A gente sabe das grandes mudanças que tem feito ali no shopping, grandes novidades e parcerias novas que você tem trazido, mas como é que você vê hoje o mercado 2019 para o atual Brasil e para as lojas que estão investindo lá dentro do shopping, do seu shopping, Luiz? Boa noite, Vaguinho, é um prazer estar aqui falando com vocês. O nosso mercado do varejo, ele tem trazido grandes novidades, além de novas operações como TNG, Frito, Massafeli, Girafas e várias parcerias, a gente tem investido bastante em eventos, como hoje nós tivemos o evento da coleção Outono Inverno das lojas e principalmente cultura, dança, balé, tudo para acrescentar e inovar em Arasatuba. Se tiver alguma empresa, empresário, empresário agora que quer investir lá, tem espaço ainda no Arasatuba? Hoje nós só estamos com nove lojas vagas, com metragens variadas de 100 a 150 metros quadrados, mas nós estamos já com um projeto de ampliação e isso é muito importante para a cidade, porque o Arasatuba está no coração de Arasatuba. Então, vamos atender e vamos ampliar. Bom, gente, aproveita, então, vai lá fora com essa fera aqui, você que quer empreender coisas novas em Arasatuba, o lugar certo está aqui, Arasatuba Shopping.